Hoje é o dia do mega protesto que centrais sindicais vão fazer lá na Argentina e o presidente Javier Milley decidiu dobrar a aposta. Ele anunciou que pode fazer uma consulta popular caso o Congresso rejeite o decreto de necessidades e urgências, o DNU. Aquele mega decreto de maldades com medidas neoliberais que cortam direitos, que cortou principalmente a questão da isenção do imposto de renda para a população mais pobre, derrubou uma série de benefícios. Enfim, um mega decreto que a gente já falou bastante aqui no ICL. E ele falou aqui em entrevista à La Nacion que se o Congresso rejeitar ele pode convocar uma consulta popular e nas palavras dele, os congressistas estão em busca de propina. Isso aponta justamente contra os corruptos. Isso o decreto aponta contra os corruptos. Então, ele está avançando nesse DNU, apesar do rechaço da população, como a gente tem visto, mobilizações espontâneas na última semana e agora tem essa grande manifestação convocada por entidades sindicais, por movimentos sociais, pela Argentina mais organizada, hoje vai às ruas. Então, a gente vê um rechaço popular e vivem... São apenas 17 dias de governo. O Javier Milley tomou posse no dia 10 de dezembro. Então, manifestações dessa magnitude no início de governo mostram que o caminho não é o correto. Mas o presidente Javier Milley parece que segue querendo seguir a sua doutrina ultra neoliberal de qualquer maneira, impor isso de qualquer maneira. E agora quer se escorar numa consulta popular. Essa galera parece que só pensa em consulta popular, em democracia, quando é para atender os seus interesses. Porque normalmente não tem interesse. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer daí. A expectativa é que o Congresso rejeite o mega decreto. Mas, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer ainda lá na Argentina. Pois é. Hoje ainda a gente vai receber o Bruno Lima por aqui, cientista político. A gente vai falar sobre a situação por lá. Ele que acompanha de pertinho. Vamos seguir aqui nas nossas notícias. Lá no iclnoticias.com.br A gente tem também a decisão do STF de revalidação dos efeitos de uma decisão do juiz federal Eduardo Apio. Ele que aponta o animosidade e parcialidade da magistrada Gabriela Hartz. A gente falou muito sobre esse tema durante o ano todo. Nos processos de operação da Lava Jato. Então, como suposto colúio. E a gente tem a revalidação do STF nessa decisão. É isso, Vivian. O STF decidiu revalidar a decisão do juiz Eduardo Apio sobre os diálogos da Operação Spoofing. Diálogos que mostram animosidade e parcialidade nas palavras do magistrado. Essas características na decisão, na condução de Gabriela Hartz. Nos processos da Operação Lava Jato. Lá no Tribunal de Curitiba. Além de um suposto colúio com os procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. As decisões do Apio tinham sido anuladas pelo TRF-4. Naquele processo super complicado que tirou ele da posição. Aquele auge que vazou. Agora ele já foi até reconstituído a posição. Não lá no tribunal. Mas o afastamento já foi desfeito. Mas, enfim, essa decisão do Eduardo Apio foi reafirmada pelo STF. Então, o STF revalida essa decisão. Muito importante. E é mais uma decisão que mostra como a República de Curitiba atuou por fora do sistema judicial. De como o Moro ou a Gabriela Hartz atuaram por fora da lei para seguir os seus interesses que a gente não sabe quais que eram. Terceiro destaque que você traz para a gente hoje é a doação do bilionário Marcel Teles ao filho dele na participação indireta da maior cervejaria do mundo, a Bembev, que é a controladora brasileira da Ambev. Então, ele fez a sua doação no dia 15 de dezembro. Contou, ele passa para o filho, é isso? Pois é, é presentão de Natal. O Marcel Teles decidiu doar uma parte da Bembev, que é a controladora da Ambev. Enfim, o Max Van Horgaarden, Hermann Teles, recebeu um presentão de Natal, uma parcela expressiva da Ambev. Lembrando que o Marcel Teles é o dono da quarta maior fortuna do Brasil. É um dos sócios da Americanas, né? Junto do Beto Sucupira e do Jorge Paulo Leman. Então, a gente tem aí um presente de bilionário, né? O milionário que, inclusive, na questão da Americanas, foram poupados, né, Vivian? Teve a CPI das Americanas, que foram para cima, mas que, na hora H, a CPI das Americanas não culpou ninguém, poupou os bilionários. Enfim, eles terminam aí, depois ganham um presentão no Congresso, ele dá esse presentão aí para o filho, que é uma parcela da Ambev. É escandaloso, né? Que papai noel, hein? Caramba! Vamos lá, última notícia para a gente comentar aqui. Um funcionário da Tesla, empresa, indústria de Elon Musk, foi atacado por um robô, é isso? Pois é, a revolta das máquinas, né? Um funcionário, um engenheiro de software da Tesla estava arrumando duas máquinas lá e uma terceira resolveu aí defender as outras máquinas e atacou o engenheiro, né? A imprensa local disse que a máquina agarrou o funcionário, né? Segurou o dedo dele, parece que ele ficou até sangrando. Enfim, dois engenheiros tiveram que ir lá para salvar esse outro profissional, que foi aí atacado nessa revolta das máquinas. A Tesla é obrigada a notificar a justiça dos Estados Unidos, né? Quando casos como esse acontece, por ter essas máquinas autônomos. Enfim, chama atenção. Mais um caso, né? De coisas na Tesla que andam meio mal esse ano, né? Esquisito, hein? No mínimo esquisito.